Música Estamos aqui na Feira do Verbo Divino, uma feira que está há mais de uma década no nosso município, com mais de 20 estandes com produtos direto dos nossos produtores. Música É aqui de São José, é ali da colônia Murici. E vários outros produtos das colônias e da agricultura familiar, você encontra aqui também. Além dos produtos artesanais, eletrônicos. Lanços, pastéis, brinquedos, café, verduras, frutas fresquinhas, de melhor qualidade. Música Temos hoje mais de oito feiras no nosso município, espalhadas por diversos bairros da nossa cidade. E eu quero convidar você, cidadão sorozenense, a valorizar os nossos comércios locais e nossos feirantes. Venha para a feira, venha participar e conhecer os produtos feitos por nossos produtores de nossa cidade. Vem para a feira vocês, vem nos prestigiar, nos incentivar e nos apoiar. Venha conhecer as feiras de São José dos Pinhais. Vem para a feira, venhaworks para a feira. Obrigado.